Boa noite, minha gente! Beleza, meninada? Então tá bom! Cês não sabem o que aconteceu. Acabei de receber, mas não é dinheiro, não. É um convite aos trigêmeos do perrachado. Ó! Convite aos trigêmeos do perrachado. Hum! Mas que convite será esse, meninada? Hã? Que convite... Vamos abrir junto aqui nós todos, vamos. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Peraí, peraí, peraí! Festa do pijama! Mas peraí, mas peraí, peraí, peraí. Onde será essa festa? Vamos ver aqui direito. Na floresta? Hã? Na floresta? Em cima do pé de amora? Hã? Banha? Hã? Eu não sei. Eu só sei que vamos lá logo colocar os pijamas pra gente ir. Vamos lá! Uai, Mimí, cadê você? Ah, foi também! Vamos lá, vamos colocar o pijama! Aê, meninada custosa! Nós vamos pra festa do pijama! Já, já! Mimí, Popó, já colocaram o pijama? Tem certeza? Posso ver? Tcharam! Aê, sim, viu, meninada? E agora? Vamos pra festa do pijama? Então vamos que vamos! Eu só tô preocupado é com essa festa na floresta, viu? Mas vamos lá! Será que nós estamos no caminho certo? Bom, na floresta nós já estamos, né? Mas vamos ver se a gente acha esse pé de amora, né, meninada? Então vamos que vamos! Pela estrada forte! Que isso, meu Deus do céu, uma cobra! Corre, 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 corre! Nossa senhora, a cabeça não é dela aqui! Aí, corre, corre, corre! Corre, meninada! Corre, vamos correr! Nossa senhora, uma cobra grande! Vamos, corre, corre! Ufa! Nossa! Pera aí, pera aí! Deixa eu ali só ver que cobra era aquela! Hã? Deixa eu ver! Minha nossa senhora! Não tem menos do que uns 10 metros, não! E deixa eu ver a careta dela! Ah, parece que ela está rindo! É a Tarrino! Hã? É! Então vamos! Vamos continuar a nossa caminhada para a festa do pijama! Agora diz que é em cima de um pé de amora, né? Cadê o pé de amora aqui que eu não estou vendo? Hã? Não, não! Mãe, pera aí! Olha aqui, Popó! Olha aqui! Isso aqui não é uma amora, não? Olha aqui! Não! Não! Olha aqui! Eu estou achando que é uma amora! Não! Hã? Será que é, Mimim? Não! Será que é, Jajá? Hum? Será que nós já estamos chegando na festa do pijama? Aí! Isso aqui é folha de amora! Ó! Será que nós chegamos? Sim! Ufa! 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 Nossa! Que cobra gigantesca, hein? Mas parece que a gente encontrou o pé de amora! Nós estamos no caminho certo! Mas deixa eu perguntar pra vocês! Que hora que começa a festa? Hã? Pula, Boi! Pula, Boi! Pula, Boi! Boi, Boi! E a do Baby Shark? Baby Shark é Tchurururu Baby Shark é Tchurururu Baby Shark é Tchurururu Baby Shark A mamãe! E agora? Qual música vocês querem que papai canta? A mamãe! A mamãe? A mamãe? Toma! Mami Shark é Tchurururu Mami Shark é Tchurururu Dadi Shark é Tchurururu Eita! E agora da galinha pintadinha Como é bom ser criança Jogar uma bola Empinar uma pipa e ir pra escola Depois que eu voltar da minha aulinha Guardar minha mochilinha E assistir galinha pintadinha Eita meninada Hoje a noite vai ser pequena Eita Mas essa meninada tá num soninho bom de vera Viu senhor? Oh trem! Vamos deixar eles dormirem ali um pouquinho né? Uai que que é isso? Boi, Boi, Boi Boi da cara preta Pega essa meninada que tem medo de careta É o Boi! Muuu! Muuu! Pera aí! Deixa eu ver a careta desse Boi aqui! Oh! É o Boi da cara preta! Vai pegar o Popó! Vai pegar Mimim! Vai pegar Jajá! Vai pegar Jajá! Vai pegar Jajá! É! Você não tem medo do Boi não Mimim? Tem não? Ah ela é nossa! E a Jajá tem medo do Boi Jajá? A lá Jajá tá com muito medo a Jajá! Ah! E o Popó também tá com muito medo! A Mimim também! Nossa Senhora que boizão da cara preta! Eu ouvi falar que se vocês não dormirem ele vai pegar! Se vocês dormirem aí ele não pega! Quer ver? Fecha o olho pra vocês verem! Eu tenho certeza que ele vai embora! Vamos dormir! Por que vocês não conhecem a música? Boi, Boi, Boi Boi da cara preta! Olha lá! Olha lá! Ele já tá indo embora! Olha lá! Tô falando! Olha lá! Olha lá! O Boizão foi embora! Dá tchau pra ele! Tchau! Tchau! Boi! Ei meninada! Olha o Boizão da cara preta! Eu não sabia que boi subia em árvore não! Mas esse boi da cara preta né? E vocês estão aí brincando na festa? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Olha a Jajá tá com a chapéuzinho vermelho Jajá! É! Deixa eu ver ela! Vira ela aqui! Ah! Ela tá acordada! E como é que ela dorme Jajá? Ela fecha o olho? Olha! Ela fechou o olho mesmo Jajá! Agora acorda ela! Acorda! Acorda! Acorda ela Jajá! O pessoal vê ela abrindo o olho! Ó! Abriu o olho! Eita! E você Mimim tá brincando com quem? Com a Barbie! Olha a Barbie! E o sapato dela! Que cor que é Mimim? Azul! 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 Ah! Deixa eu ver o Popó! O Popó tá aqui brincando com o caminhão bitoneira! Ó! E tem cimento aí Popó? Não! Tem! Tem ou não tem? Não! Tem não! E essa Hilux aqui ó! Muito! Ó! É a Hilux! Hum! Mas a festa do pijama tá se encerrando! Ó papai! E não poderia faltar? Ó! Os comes e bebes! Aí ó! Ó o que o papai garçom trouxe pra vocês! Olha aí! Olha aí! Não poderia faltar na festa né? Ó! Isso! E esse Gutim é bom não é? Hum? Eita! Festa boa! Ae! Ae sim viu! Popó! Hã? Então! Já que vocês vão comer! Nós vamos ficar por aqui! Vixe! Vai virar Hulk! Isso! Engole! Pra gente mandar um beijo pessoal! Ó papai! Ae! Oi! Já já! Ah! Já já é Mimim! Ae! Já já! Já! Popó! Manda aqui o beijo pessoal! Hã? Ae! Vamos ver a já já ali! Já já! Já! Tá comendo aí também? E tá gostoso? Ae! Já já! Essa festa do pijama ficou boa de ver! E cadê o beijo pessoal já já? Hã? Já já! Cadê o beijo? Ae! 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 Mimi! Cadê o beijo pessoal? Ae! Ae! Ponto abril da Mimi! Fui minha gente! Música Música